Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de mesa, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Algança, o Sr. Roberto Batista, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Algança, Nébora de Alguardo Malhão, e agradecer a certeza deste espaço, deste auditório, para este seminário. Cumprimentar o Sr. Diretor Territorial da Inspeção de Trabalho da Associação Social de Espanha, Castilho de Leone, o Sr. Francisco Batista Aleluia do Pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui com o nosso professor. Primeiro também de cumprimentar todos os oradores em geral e todos os oradores que vieram, colegas e amigos que vieram de Espanha, o Sr. Colega Dom Raul Martinho, também da Inspeção de Trabalho da Associação Social de Espanha, do Sr. Dona Maria Neves Pérez do Instituto Nacional de Segurança Social de Itedaria, da Direção Provincial de Zamora. Cumprimentar a Sra. Diretora da Associação de Trabalho da Associação de Trabalho, o cara colega Luísa Pereira. Cumprimentar todos os presentes e dizer que para nós este evento é extremamente importante. insere-se na campanha ibérica, que combate aos acidentes de trabalho e esta campanha, porque ibérica, é extremamente importante por diferentes motivos e diferentes razões. Em primeiro lugar, tem a ver com o que é de mais importante e do que existe de mais importante nos locais de trabalho. O que há de mais importante nos locais de trabalho são as pessoas. E, portanto, o mais importante no trabalho é as pessoas manterem-se vivas, saudáveis e sem as pessoas. O pior que acontece na nossa vida em termos gerais é lesionar-nos ou morrer-nos. E morrer é deixar de ter esperança. Eu continuo a dizer que os cadáveres não têm salários em atraso, os cadáveres não fazem greves, os cadáveres não trabalham tempo excessivo. E, portanto, vamos tentar pôr as nossas prioridades e os nossos problemas onde eles estão na sua sequência correta. E a sequência correta é, antes de chegarmos a estes problemas laborais, temos que pensar na segurança de cada um de nós que está a trabalhar. E, portanto, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que as pessoas que se levantam todos os dias de manhã possam regressar a casa, junto dos seus, salvos e salvos, cumprimentando todos os seus familiares e não deixar de fazer simplesmente o que ficaram sem um braço, sem uma perna ou porque morreram. E, portanto, esta campanha de combate aos acidentes de trabalho é fundamental, extremamente importante por causa deste primeiro objetivo que tem a ver com a preservação da vida humana. Depois, porque não há empresas produtivas sem locais de trabalho, salvos e salvos. Basta olharmos para a Europa, basta olharmos para o mundo inteiro e percebemos perfeitamente que os países mais desenvolvidos, onde a civilização e os direitos humanos são mais evidentes e são preservados, são precisamente aqueles onde há menos acidentes de trabalho e onde as produtividades são mais elevadas. Depois, campanha ibérica é porque queremos aprender com os colegas espanhóis, queremos partilhar as nossas experiências com os colegas espanhóis, o próprio Instituto Nacional de Segurança da Espanha também está envolvido nesta campanha e estamos numa mesma jangada de pedra, como dizia Saramago. E a movimentação de pessoas entre dois povos irmãos é constante, é diária e só podemos caminhar para o progresso e o fizermos em conjunto, salvo aguardando os locais de trabalho de Espanha e de Portugal, de modo que as empresas que saltam de um lado para o outro da fronteira possam fazer, de uma forma sã, com regras claras para todos, de modo a trilharmos o caminho do progresso. Temos a convicção clara que esta campanha ibérica é o primeiro passo para podermos dizer que caminhamos em conjunto e que temos todos os mesmos objetivos com os nossos povos e com os povos irmãos que estão do outro lado da nossa fronteira desta enorme jangada de pedra que é a Península Ibérica. Queria terminar, porque não estou aqui certamente para não ouvir, terminando como comecei. Não há empresas produtivas sem pessoas e o Cais de Trabalho são os possuídos. Nós temos ainda índices de sinestabilidade em Portugal que nos deviam envergonhar. Temos uma estratégia nacional de segurança e segurança do trabalho que tem como objetivo no ano de 2020 reduzirmos a nossa taxa de incidência de segurança de trabalho notais e graves em 30%. E esta, além de ser uma questão fundamental, é também a imagem do país, a imagem das empresas portuguesas que está em cálculo. A vossa imagem, a nossa imagem. Se queremos um país civilizado, moderno, competitivo, a tal palavra que estão em voga, e com índices de produtividade elevada, só conseguiremos um dia, se conseguirmos também ter os mesmos raços e indicadores que os países mais envolvidos que nós queremos imitar também têm hoje em dia. Desejo a todos o excelente seminário e que sejam fatores de todos os que invistam hoje de multiplicação destas matérias nas vossas casas e nos vossos locais de trabalho. Muito obrigado. Boas tardes a todos. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Pedro Pimienta e a autoridade agora para as condições de trabalho de Portugal, a Invitación de trabalho de Portugal, a Invitación de Trabajo e Intercambio de Información entre España e Portugal. Desde então, eu acho que ambos países temos avançado muito tanto na prevenção de de acidentes como no Uchor, com Tessalacar, em classe de estabilidade laboral. Também, nesses anos, nós temos feito jornadas conjuntas de trabalho. Eu tenho ocasião alguma que temos celebrado em Madrid de estar com os dirigentes de da Invitación de Trabajo de aqui de Portugal. Me consta também que o Diretor General e o seu equipo se han trasladado também aqui. Hace pouco estuvo em Sintra, Rafa Garcia Matos, o seu Diretor General, em materia de prevenção de riesgos laborais. Em 2015, temos feito visitas conjuntas da Invitación de Trabajo de Zamora e de Salamanca com a Invitación de Bragança e de Guarda, em materia de maquinaria e equipos de trabalho no âmbito agrícola. Um passo mais é esta jornada de hoje de intercambio de informação. Somos dois países irmãos que temos que colaborar nesta outra vía que se nos aberta com a aprobación da Directiva Comunitária 2014-67. Esta Directiva, no fundo, nos está dando um mandato mutuo a ambos países de cooperación, de intercambio de informação. Creo que temos que seguir, já mais propriamente, o que é Acidentes de Trabajo e Invitación de Profesionales, em uma luta conjunta que tem que começar desde o primeiro momento, que seria a própria notificação dos Acidentes de Trabajo, em aqueles casos que se producen desplazamentos transnacionales de serviços de España a Portugal ou de Portugal a España. Em segundo lugar, temos que avançar no que é o intercambio de informação dos Acidentes de Trabajo que se producen. Há coisas que, com a Directiva Marco 89-391, se segue aplicando a legislación do país de origen, como pode ser o Servicio de Prevenção, a Formación, a Información, a Vigilancia da Saúde. Entón, cando se produce un acidente que temos que investigar na España, temos que, se teña que saber se todas as obligacións preventivas dos empresários se han cumplido ou não no país de origen, que seria Portugal. Por iso, como consecuencia tamén dos últimos intercambios, se quedou o sistema de intercambio de informação, por o qual nos hemos comprometido a, em um plazo de 25 dias, dar contestación àqueles intercambios de informação. Por tanto, nada máis que agradecer ao Departamento de Trabajo a invitación desta jornada, os ponentes seguros que nos desgradan moito máis todas estas cousas que, en unha breve edición, eu simplemente podo apuntar. E nada máis que agradecer e que sigamos, desejar que sigamos neste caminho juntos de ajudarnos. Como dixia tamén Pedro Pimenta na intervención, un aspecto básico en todo isto tamén é a información e a formación. Unha jornada como a de hoxe non é máis tamén que asesoramiento, información, que é unha das funciones que todos tenemos incorporadas. Então, nada máis e moitas gracias. Muito boa tarde. Quero cumprimentar em primeiro lugar o seu vereador na Câmara Municipal de Bragança, cumprimentar o Sr. Presidente de União de Forex Dias, Cé Santa Maria e Calveño, cumprimentar o Sr. Inspector-Geral da Autoridade para as Comissões de Trabalho, o Sr. Diretor Territorial de Castilha e León, cumprimentar também a Sra. Diretora da Unidade Local da ACT, cumprimentar o Sr. Secretario-Geral da FRAT, também parceiro ativo das ações realizadas nesta associação, cumprimentar todas as demais autoridades presentes, cumprimentar cara a equipa da ACT também presente, técnicos da Câmara Municipal, caros colegas empresários associados da NERVA, a estimada equipa da NERVA também que se envolveu nesta iniciativa, comunicação social, como hoje nada para todos vós. Quero também em primeiro lugar dirigir uma palavra de agradecimento à ACT por o facto de ter feito este desafio de sermos parceiros nesta importante iniciativa e a demonstração inequílica por facto que é uma iniciativa de grande relevo, é a boa presença e a boa participação de empresários, trabalhadores, trabalhadores e outras entidades, temos de facto a casa bem composta, nem sempre é fácil uma hora destas no dia conseguir agregar tanta gente e por si só é a demonstração de facto que esta é uma iniciativa de grande relevo. Por outro lado também dar uma nota de destaque ao facto de a ACT estar aqui de facto a dar um sinal muito positivo de se aproximar das empresas e dos empresários. Normalmente existe aqui de facto algum antagonismo em que a ACT está do lado da barricada e as empresas, os empresários estão do outro lado, que somos quase como inimigos, como rivais e de facto não é assim. A ACT procura exatamente os mesmos objetivos que procuram as empresas. É criar boas condições de trabalho, criar ambientes de trabalho sabios, que permitam de facto aos nossos recursos humanos, aliás, recursos humanos que são o pilar das organizações, muito mais importantes do que o capital e de facto vivemos hoje uma nova era, uma nova geração, novos desafios e também novas políticas a este nível. E por isso eu não vou arrangar muito sobre esta importante temática, deixo isso obviamente para este ótimo painel de especialistas que nos irão deixar aqui o seu conhecimento e as suas experiências, e eu deixarei apenas aqui algumas ideias soltas, algumas notas de reflexão para partilhar convosco e que tem a ver exatamente com aquilo que eu acabei de dizer, de facto momentos novos, desafios novos e que é preciso de facto nas organizações, quando falamos de organizações não falamos só no sector empresarial, falamos também no Estado, falamos nas autarquias locais e devo deixar aqui também uma nota que é importante de facto harmonizar a legislação ao sector público e ao sector privado, não faz sentido que existam dois sistemas por um país só, o mercado laboral é um, é um, não pode haver esta distinção e o Estado aqui de facto tem de ser mais exemplar. O Código Laboral, como é do vosso conhecimento, ainda é uma codificação recente, data de 2002, curiosamente foi feito por um governo da direita. A ideia de facto que a direita não se preocupa muito com a questão laboral, mas a primeira codificação da legislação do lucro laboral foi feita em 2002 por um governo do centro de direita. Isto para dizer de facto que é importante que o Estado também dê esse exemplo de cumprimento das regras ao sector privado, que seja de facto a alavanca do rigor e no cumprimento das regras em matéria de direitos do trabalho. O que está bem a dizer de facto que hoje é importante que as empresas tenham de facto uma perspectiva mais humanista ao nível do tratamento dos seus trabalhadores, não vendo apenas o trabalhador um instrumento que dá a sua força de trabalho, mas muito mais do que isso. Um parceiro importante para a perseguição dos seus objetivos, um parceiro que discute os planos, os modelos, as estratégias e as visões. Isso de facto é que é uma organização moderna, competitiva e proactiva. Depois também a necessidade nesses novos tempos das empresas introduzir no seu seio de facto uma nova visão em termos de cidadania, no sentido de envolver exatamente os seus colaboradores em toda a política da empresa, partilhando com eles os objetivos, definindo com eles as boas práticas em termos de segurança e restantes condições de trabalho e depois também de facto implementar nas empresas uma maior cultura em termos de responsabilidade social. no sentido das empresas incentivarem os seus trabalhadores, por via de prémios, a cumprirem exatamente os planos e utilização de equipamentos de proteção individual e outras medidas importantes em termos de segurança do trabalho. Naturalmente, proporcionando formação, transferindo-lhe conhecimento. É esse o papel de facto que as empresas têm também nestes novos desafios e nestas novas políticas em termos de proteção do trabalhador no seu local de trabalho. Termino com uma última nota, que é exatamente referir-me à importância da prevenção do trabalho. De facto, nós só conseguimos melhorar as estatísticas em termos de sinistralidade através de um trabalho mais proactivo em matéria de prevenção. E devo dizer, de facto, que não basta termos de facto um discurso nesse sentido. É importante que a Unidade Central dê mais leis para fazer neste trabalho de prevenção. Eu recordo que recentemente o NERVA preparou uma candidatura a um projeto da ACTE no sentido de disseminar exatamente as duas práticas em matéria de prevenção do acidente de trabalho e a ACTE comunicou-nos que não havia que a alimentação orçamental para isso. É uma pena porque, de facto, nós devemos de facto atuar a esse nível muito mais depois em termos de inspetivos, em termos de controlação e de coibas. De facto, o trabalho de pedagogia conquista para o lado da ACTE os empresários e os próprios trabalhadores. Por isso deixo aqui um desafio para que revejam essa política em termos de apoios e que estes projetos de disseminação e difusão das duas práticas possam ser apoiados e que se reingenirem. Por isso que é mais importante do que às vezes outras coisas que pensamos que são muito úteis e que trazem resultados, mas na parte que não trazem. E, de facto, nós tivemos pena que era um bom projeto, mas a nossa esperança é que a breve trecho se possa combater essa insuficiência. Depois também dizer que há áreas onde é que há muita sinistralidade e que só pela via da pedagogia e da prevenção é que se consegue chegar lá. Nós ainda esta semana tivemos, no nosso Conselho, dois acidentes graves no setor da agricultura. As pessoas estavam a trabalhar, trabalhadores, obviamente que num nível especial, mas há muita sinistralidade a esse nível e, obviamente, nós não podemos ter a ambição que a ACT chegue a esses lugares, porque são muitos pontos de trabalho, muitos locais dispersos, inacessíveis. E é isso ou, de facto, com um bom projeto de transferência de informação, de psicologia, de prevenção, em parceria com as juntas de freguesia, ir às nossas freguesias rurais, sensibilizar os nossos agricultores, porque há muita sinistralidade nos trabalhos agrícolas e não há nenhum trabalho de prevenção nem de sensibilização. Isso apenas termina com esta nota, que é uma nota triste, mas acho que é bem ilustrativa e bem elucidativa que o trabalho de prevenção é fundamental. E, por isso, nos parabéns, uma vez mais, por esta fria iniciativa da ACT, de trazer até nós esta ambição de, de facto, melhorarmos em termos de prevenção do trabalho. Muito obrigado pela nossa atenção. Obrigado. 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 Senhora Diretora do ACT de Bragança, o Dom José Luis Prada, um bom amigo, Secretário-Geral da Fundação Treitão Fé Henriquez, que está aqui presente, que penso que terá tido também uma parte ativa na organização deste evento. Técnicos do ACT de Bragança, da Inspeção de Trabalho de Castilheirão, técnicos do município aqui presentes, restantes individualidades aqui presentes, senhoras empresárias, senhores empresários de comunicação social. É com satisfação que nos associamos e estamos aqui neste evento. É com satisfação porquê? Porque nós, Câmara Municipal, estamos aqui de duas formas. Estamos aqui com os nossos trabalhadores que estão presentes e dão boa conta do interesse que tem a temática deste seminário. E estamos aqui, enquanto gestores do nosso território, para dar conta que é uma satisfação muito grande de ver uma temática transvolteiriça ser abordada em Bragança. Porquê? Porque só vem dar conforto à estratégia que nós temos vindo implementar de passarmos a mensagem e de comprovarmos que, de facto, Bragança é a cidade portuguesa que está mais próxima do centro da Europa. É uma cidade que hoje está duas horas e meia de Madrid, fruto do TGV em Zamora. Portanto, a centralidade é enorme. Só que só a centralidade não chegaria. Por isso, temos que ter factos concretos da importância que nos merece este território transvolteiriço. E, como tal, estamos neste momento, com tudo o que tem a ver com relações formais, estamos em dois acordos de cooperação territorial para maximizar o desenvolvimento do nosso território, contiguamente com a vizinha Castigarão, que tem a ver com o ECT da Zasnet, com a reserva da Biosfera, que está com Zamora. Mas, constituímos também, já no transato ano, um ECT com o EOM. Portanto, temos dois acordos de cooperação territorial. Temos ainda, em Bragança, a sede de uma instituição que está a ser extremamente importante nesta estratégia, que é a Fundação Reias Conferentes. porque está a sede nacional em Bragança, do lado de Espanha, que está em Zamora. Isto tem permitido que se realizem eventos como este e eventos que têm a ver com a idêntica importância que nós damos hoje em dia em Bragança à promoção do que é o nosso território do lado espanhol e do lado português. Se fizermos um raio de 200 km, estão 3 milhões em Espanha, estão 3 milhões em Portugal. Por isso, para nós, a importância é muito idêntica, de um lado e do outro, no que tem a ver com a captação de fluxos turísticos, com o que tem a ver com a captação de investimentos. Nós temos essa centralidade, temos armas para ir a jogo e a Fundação tem, de facto, tem desempenhado um papel de quebrar barreiras que é importante. Mas ainda estamos incluídos noutra organização que tem a ver com o que é transfronteirismo, que é o Eixo Atlântico. Fazemos parte do Eixo Atlântico e fazemos parte da comissão executiva do Eixo Atlântico, onde a Câmara de Bragança tem assento. Por isso, é um prazer, uma vez mais, estar aqui convosco, tendo transmitido aos meus colegas de mesa tudo o que seria para transmitir da importância, digamos, deste evento e do que tem a ver com observar o que se passa de um lado e o que se passa do outro da fronteira. Uma fronteira que hoje é uma fronteira que não tem muito significado em termos físicos, porque a prestação de serviços faz-se deste lado, faz-se do lado de lá, empresas portuguesas nossas vão para baixo, de Espanha vêm para cá. Agora, aqui a temática é sempre muito boa, porque já diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar. E então é com estas palavras que eu me despeço e espero que tudo corra como vocês estão à espera e que seja extremamente produtivo esta ação para vocês. Obrigado. Obrigado.